Eu fui tentar enfiar um pau nela, não consegui, aí ela botou o rabo para fora e eu botei ela pelo rabo. E o bode? O bode está aqui. Olha o bode aí dentro. Que a cobra criou ontem dois bordinhos, aí estava faltando um, aí eu procurei. Aí não achei, aí achei a cobra. A cobra engoliu. Engoliu o bordinho, bicho. Mano isso, Jesus. Foi que? Foi que tivesse coragem de pegar, mas é mansa, né? Ela só, ela acha que essa cobra não tem veneno, não. Ela mata só no... Não é feito, agora ela pegava na mão do caba e o caba tirava até aparecer. É, mata o caba. Ela abriu a boca assim, olha, para dar um bote nele. Tá bom. Fala aí, naquela hora que eu estava chamando, tu viu se era para filmar ela lá, estava viva. Não, eu escutei os meninos chamando, foi até os meninos chamando a gente. É, eu não sabia o teu nome, valeu. Tá bichona da bichona. Filma ela e eu para dizer, olha, cadê ele? Olha, levanta aí. Olha, levanta aí. Cobra é uma dessas aí. Engoliu um bode. Olha aqui, olha. Com um bode novo na barriga. Um bode novo na barriga. Para aí, olha. Tá uma jiboia grande da bichona. É grande de verdade mesmo. Engoliu um bodinho. A caba criou ontem e ela engoliu o bode. Foi entrar dentro da louca e não pôde mais. Com a barriga grande, como é que ela vai entrar? Olha aqui ó. Tá uma jiboia grande da bichona. Lapa de cobra da fé. Aí é grande de verdade mesmo. Não, é a primeira vez. Me movam. Lapa de cobra da bichona. Não, é isso? Olha. Batei na louca, padrinho. Olha. Comeu o teu bode. Está vendo aí? É uma cobra de verdade. Para aí, bicho. Olha. Será que é grande a bichinha ou não? Olha. Pai. Parece que é o teu... Olha a bocadinha aí, olha. Olha a cabecinha dela. A moleca. Ela pegou ele com... Não é o bode ainda não. Né? É. É o bode. É. É. Não é mesmo. Não dá o bode ainda. É uma condenada, né? Olha. 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 O cheiro agora. Que ele sai. Que ele sai. É um bodão, viu? É, moça. Olha aí, Zezinho. Ô, Zezinho. Ô, Zezinho. Ô, Zezinho. Ô, Zezinho. Ô, Zezinho. Ô, Zezinho. É o gulimote. Na hora que nasceu, chão. Caramba, está preso. É. Conta mais. O senhor, conta mais esse negócio aí para o soltelar. Cobra da bichona. Se mexe como menino. Não deixa a sopa aí, olha. Bodão. Bodão. Vai. 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 Ele quebra, ela quebra. Ela não queria ver o bode. Ela dá um abraço. Dá um abraço nele. Não tem nada. Ele é bichado. É. É. Foi da moto. Foi da moto. Ela que passou. Agora, quando ela está com as boas de maria, não come mais nada. Demora, pô. Não, come. Ela demorou mais nem para lá. Não tem tudo. Nunca me não perde nenhuma. Ela se sopa da carroca, não. É. Ele quebrou tudo indo para as partes. Ele quebrou tudo. 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 Uma coisa ele faz. Uma filha assim pequena, ele mata. Uma filha assim pequena. Pode ser, pode ser um, um... Pode ser um garrota, homo. Ela embala. Um garrota que ela que... Uma pessoa desse bem fininho. É... Passar um... Um... Um bola desse aí. Ah, não vai tirar. É, pô. Ele quer. Vai ter que pendurada no pau. É, vai sentir nada.